3, 2, 1, gravando. Depois da grande repercussão da entrevista do presidente Júlio Casares, exclusiva aqui no canal, e também falando sobre mercado, o São Paulo vai contratar, surge o nome de Raí Ramos, que defendeu o Ituano no Campeonato Paulista. Quero trazer alguns detalhes desse possível reforço do São Paulo. Vou falar do Corinthians, que também vai se reforçar. Tá com pouca grana, o presidente do Ilho deu entrevista por lá, trago todos esses detalhes. Vocês sabem que aqui no canal eu trago sempre as principais tendências do mercado, e por isso não poderia deixar de trazer mais uma super tendência, o MrJack.bet, o site de apostas seguro, fácil e com as melhores cotações do mercado. O MrJack é diferente, porque ele não te deixa na mão de jeito nenhum, com suporte disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, se você é bom de aposta, já sabe. E se você quer começar e se desafiar e ganhar, não perca tempo, o MrJack.bet é a aposta pro ano todo. Bora falar de notícia então, hein. O São Paulo que tá tratando essa vinda, né, essa muito provável vinda do Raí Ramos, com uma grande oportunidade de mercado, um jogador experiente, 28 anos, atuou Londrina, Bahia, alguns clubes na Europa, e é um jogador que se destacou no Ituano, fazendo gol, inclusive, em Itaquera, um jogo contra o Corinthians, na passagem do Ituano, pra semifinal do Campeonato Paulista. Então, um jogador que não é um ativo caro no mercado, e é um jogador na base da oportunidade de São Paulo, que, como disse o presidente aqui na entrevista exclusiva pro canal, é uma maneira de você conseguir ter criatividade no mercado, trazer um jogador que vá te atender às expectativas, um jogador que chega pronto pro plantel, e também não vai te custar muito caro. Lembrando que o São Paulo tem o Igor Vinícius e o Moreira, dois jogadores entregues à recuperação, fizeram cirurgia, ou seja, vão ter um tempo aí de recuperação, então o São Paulo precisa de alguém pronto. E aí, a vinda do Raí Ramos, né, a muito provável vinda do Raí Ramos, chega pra suprir essa necessidade. Já vinha sendo observado pela diretoria do São Paulo, agrada um nome que agrada muito, né, então já chega pronto, já chega pra buscar vaga no time titular, e o São Paulo, assim, dessa maneira, vai buscar outros nomes no mercado com esse modelo, né, com esse perfil, com o estilo ali do Raí Ramos. Jogador de destaque, jogador com um pouco mais de experiência, mas não um jogador tão badalado dentro do mercado da bola. Então vai ser assim o São Paulo em 2023, nessa sequência aí de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil e também de Copa Sul-Americana. São Paulo que traz aí um Raí, né, Raí está voltando pro São Paulo, não, calma, gente, é só o Raí Ramos, mas traz as credenciais, né. Raí faz gol no Corinthians, ou seja, já chega com credenciais pra vestir a camisa do São Paulo, mas claro, tô fazendo aqui uma grande brincadeira com vocês, o Raí Ramos, lateral direito, que chega pra ser, ou pelo menos pra brigar por vaga no time titular do São Paulo, 28 anos, jogador experiente, já fez gol no Corinthians e Itaquera, hein. Deixa seus comentários aqui se vocês aprovam essa contratação ou não, antes de falar do Corinthians, beleza? Eu vou falar do Corinthians agora, porque o presidente do Helio Monteiro Alves deu entrevista coletiva pra falar de vários assuntos, o afastamento do Roberto de Andrade, diretor de futebol, falou também do Luan, né, que depende muito do Luan, pro Luan voltar ao plantel, voltar a ser relacionado do Corinthians, mais de um ano sem jogar pelo Corinthians, e falou também da questão dos reforços, né. O Barleta, aliás, foi anunciado, vocês estão vendo aí o anúncio do Barleta, jogador do Corinthians, e o Corinthians ainda vai atrás de um atacante e também de um jogador de meio campo. Mas o presidente do Helio Monteiro Alves disse o seguinte, poderia até trazer reforços, mas aí, financeiramente, o Corinthians iria ficar com um rombo, né, então ele prefere ter um time saudável financeiramente, que já ele entende que já é um time competitivo, mas que prefere ter responsabilidade, ao invés de ser um presidente, um gestor irresponsável, e ter um time ali com grandes contratações, fazendo loucuras financeiras, que agrada a torcida com grandes contratações, mas também um clube totalmente, uma gestão totalmente irresponsável de você ferir o teu caixa ali, gastando mais do que você pode. Então, é um pouco dessa linha que o presidente ontem teve na entrevista coletiva, então, por isso que o Corinthians entende que vai ter dificuldade nesse mercado, e por isso, olha de maneira assertiva e de maneira pontual para esse mercado da bola, para trazer esse atacante e esse jogador de meio campo. Dois jogadores, de repente um jogador que faça essas duas funções, mas o Corinthians vai bem tímido nesse mercado da bola. E também, claro, faz parte do jogo de cena um pouco, entre aspas, jogo de cena, o presidente falar que a condição do Corinthians financeira não é muito boa, porque também sabe que se você deixa bem claro nas entrevistas que você quer um jogador assim, o perfil e tal, é você dar uma inflacionada no mercado. Então, você fala um Corinthians, um gigante, está querendo contratar um jogador com essas características, os intermediários, acabam inflacionando um pouco o mercado. Então, também, é um pouco da estratégia, é um pouco da experiência do presidente do Helio Monteiro Alves em relação ao mercado que começa a se agitar quando você tem a proximidade de um fechamento de janela, de inscrições para jogadores nas competições que estão vindo pela frente e o Corinthians que quer fechar esse jogador, tem aí pouco mais de 10 dias para fechar esses reforços ou esse reforço pontual para libertadores, para o brasileiro e também para a Copa do Brasil. Deixa seus comentários aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, tamo junto!